A classificação indicativa de filmes e programas de TV é um dos temas do Seminário Internacional sobre Infância e Comunicação, que começou hoje aqui em Brasília. 250 especialistas de vários países participam das discussões. O evento, que termina na sexta-feira, vai debater o respeito à liberdade de expressão e a atuação de empresas de comunicação na formação de crianças e adolescentes. Nesta casa, a televisão costuma ficar assim, desligada. Mas quando o Benjamin, de dois anos, demonstra interesse nos programas de TV, a mãe dele diz ficar atenta à classificação indicativa. A partir do momento que ele está sempre sendo exposto a esse tipo de coisa, a partir do momento que ele está sendo exposto a conteúdos que são próprios ou impróprios, adequados ou inadequados para a idade dele, isso pode sim influenciar a longo prazo em quem a criança é, nos valores que ela cultiva. Então, eu acho importante observar. Os programas de TV e filmes podem ter indicação livre adequada a telespectadores de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Os fatores que influenciam na classificação são cenas de drogas, sexo e violência. O tema está sendo abordado no Seminário Internacional sobre Infância e Comunicação, que ocorre em Brasília. O evento está sendo promovido pelo Ministério da Justiça, em conjunto com a ANDI, organização não governamental que estuda comunicação e direitos da infância. Se por um lado, o artigo 5º da Constituição consagra o direito à liberdade de expressão e informação, de outro, é dever do Estado garantir também esse direito de proteção à criança e ao adolescente. Segundo dados apresentados pela ANDI, a criança brasileira passa cerca de 5 horas em frente à TV por dia. Já no Reino Unido, esse tempo de exposição cai pela metade. Por isso, o Ministério da Justiça recomenda a atenção dos pais. A dica principal é a de sempre verificar a classificação indicativa e, evidentemente, manter um constante diálogo com seus filhos. O ideal é que a gente consiga contar com os editores, com os proprietários de veículos e com os jornalistas, com os roteiristas de novela, para pensar a função social do veículo.